A Lenovo finalmente está trazendo para o Brasil a sua linha de tablets, com nove meses de atraso em relação ao lançamento mundial. Entre eles está o S5000, um dispositivo intermediário com boas especificações e preço atrativo. Mas será que ele é a opção ideal para você? Confira agora em nossa análise. O primeiro detalhe que chama a atenção quando você segura o Lenovo S5000 é o seu peso, já que ele é bem mais leve que todos os seus concorrentes. A tampa traseira é feita de um material metálico fosco que oferece um aspecto mais elegante e evita riscos e marcas, mas escorrega com facilidade. A lateral conta com um material metálico brilhoso que salta levemente sobre a tela, protegendo ela de possíveis quedas. Além disso, esse mesmo material cobre um pedaço da parte traseira e frontal do dispositivo, deixando o tablet com um visual mais premium. O tamanho da tela é ótimo para um tablet intermediário e combinado com um peso leve, facilita o manuseio do dispositivo. Já a resolução da imagem não é tão nítida, mas também não deixa a desejar em atividades cotidianas. É possível enxergar o conteúdo de diversos ângulos de visão, com cores precisas e consistentes. A tela também não reflete quase nada, garantindo uma boa visão de imagens mesmo sob a luz solar. Enquanto a leitura de textos e uso de redes sociais podem ser acompanhados de forma tranquila, em games que exigem mais processamento da placa de vídeo, como Modern Combat 4 e Death Trigger, os detalhes ficam serrilhados e deixam a desejar. O Lenovo S5000 apresentou um bom desempenho no dia-a-dia, sem engasgos ou travamentos. Isso se deve ao processador quad-core, a interface do Android modificada pela Lenovo, que é bastante enxuta, e a quantidade de memória RAM. Mas o tablet não aguentou alguns jogos pesados que exigem grande capacidade de processamento gráfico. Isso se deve principalmente à fraca placa gráfica. Real Racing 3, por exemplo, além de demorar muito para carregar, apresentou diversos lags durante a corrida. Mas alguns jogos se deram bem, como é o caso de Death Trigger 2 e Modern Combat 5, graças a uma adaptação do software ao hardware, que reduziu a qualidade dos gráficos em favor do desempenho. A Lenovo incluiu em sua grande maioria aplicativos básicos no S5000, além de alguns programas exclusivos, como o gravador de áudio, o estúdio de filme e o Energia Lenovo, um app bem completo para você gerenciar a bateria do dispositivo. Também já vem incluídos no aparelho de forma completa e gratuita o Norton Mobile Security, que protege seu dispositivo de vírus, e o Kingsoft Office, que cria documentos de texto, apresentações de slides e tabelas. O sistema e os programas pré-instalados ocupam 3 GB de armazenamento, deixando 13 GB de espaço livre para uso. A câmera principal se saiu muito bem em nossos testes, tanto na luz do dia quanto na luz noturna. Em ambientes fechados, as imagens ficaram apenas um pouco granuladas. A reprodução de cores foi fiel em qualquer uma das situações, exceto em ambientes muito escuros. Já o contraste ficou ótimo em todos os ambientes, mesmo com pouca iluminação. A qualidade do áudio externo do Lenovo S5000 é muito boa, já que os graves e agudos são bem balanceados. Mesmo no volume máximo, o som não fica distorcido. A bateria é um dos recursos que mais surpreenderam no dispositivo. Ela aguentou firme durante um dia e meio com Wi-Fi ligado e uso moderado de aplicativos, como Facebook, Chrome, Gmail, Netflix e diversos jogos. A Lenovo fez apenas leves modificações no Android para criar sua interface, deixando o sistema fluido e rápido. Diversos recursos nem chegaram a ser alterados, como a barra de notificações e de ajustes rápidos, a tela de bloqueio e o menu multitarefas. O preço médio do S5000 no mercado brasileiro é de R$ 500. Pelo que ele oferece, é possível afirmar que é um bom preço a ser pago pelo tablet, já que ele apresenta qualidade superior à de alguns concorrentes por um preço menor. De forma geral, o Lenovo S5000 tem uma tela razoavelmente boa e um hardware decente, além do preço bastante convidativo, o que faz dele uma ótima opção para atividades cotidianas e jogos casuais intermediários. Mas se você procura um tablet com uma tela de qualidade muito boa ou pretende usar esse tipo de aparelho para jogos mais pesados, essa não é uma boa opção. Neste caso, é melhor investir em tablets com especificações melhores, como o Nexus 7. Confira também a análise no site do Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho